O pessoal perguntou também quais são os sintomas que a gente precisa ficar alerta e quais tratamentos buscar para prevenir. Quais os sintomas do câncer ou de outras? Isso aí o Dr. Truze falou muito bem, né? Porque as pessoas, eu falo isso há muitos anos, eu tenho certeza que o Dr. Truze também, mas ainda continua a confusão, né? Porque a questão dos sintomas está muito mais associada à hipoplasia prostática benigna, né, ao tumor benigno do que ao câncer. Ele falou bem isso daí em vários momentos aqui da nossa conversa, que se você for esperar uma pessoa ter sintoma para diagnosticando de próstata, está diagnosticando muito tardio já. Porque esse cara, ah, porque ele está com sangue na urina, porque obstruiu o rim, ou porque, enfim, ele está sem conseguir urinar, se chega nesse ponto, ele já está com câncer bem avançado e geralmente metastático. Então, as pessoas têm que tirar isso da cabeça, essa história de sintoma. Se a pessoa está com sintoma, 90 e poucos por cento das vezes, aí a estatística pode estar errada, mas a maioria das vezes é hiperplasia prostática benigna. Tem que tratar? Tem, mas aquilo lá não está associado exatamente ao câncer de próstata. Como o Dr. Truze falou, você pode ter hiperplasia prostática benigna com câncer, câncer sem hiperplasia prostática junto, você pode ter várias combinações, mas aí você pode ter câncer de próstata pequena, você pode ter um próstata enorme de 200 gramas e não ter câncer. Então, existe muita confusão nas pessoas, porque elas pensam que a hiperplasia vira câncer. E não é um caminho, assim, direto. Existe, sim, uma correlação entre prostatite crônica e câncer. E hoje tem estudos de microbioma urinário, não sei se o Dr. Truze acompanha, mas certamente deve estar, porque ele é da área dele, da subespecialidade dele. Mas hoje está se estudando qual é o tipo de bactéria que está na urina dos homens, que tem a ver com prostatite, tem a ver com câncer de próstata. Isso está muito incipiente ainda. Existem bactérias que são boas, entre aspas, né? Que fazem parte do nosso organismo. As pessoas lembram muito do microbioma intestinal, mas tem microbioma na boca, tem no trato urinário, tem até na placenta. Estão descobrindo até bactéria até perto do cérebro, se você tem uma ideia. Até o bebê, em desenvolvimento na barriga da mãe, tem bactéria ali que não é ruim. Então, aquela história dos postulares de Koch, né? Que toda bactéria é negativa, que vai provocar doença, não é verdade. A maioria das bactérias, elas estão ali junto com a gente, até ajudando. Em alguns casos ajudando, em outros casos estão neutras ali. Elas são comensais, elas não ajudam nem atrapalham. Então, existe uma correlação entre prostatite crônica e câncer de próstata, mas HPB diretamente com câncer de próstata não tem. Então, as pessoas fazem confusão. Então, você não pode esperar ter sintoma para, ah, será que é câncer de próstata? É o contrário, você tem que fazer o acompanhamento anual para não ter sintoma. Porque se você tem sintoma, provavelmente HPB, EP-Plasia Prostata tem que ser tratado também, mas é uma outra situação, né? É uma outra doença que uma outra evolução. Quer complementar? Não, é, eu acho que essa descoberta dessas bactérias em estruturas que até então a gente nem sonhava que pudesse existir, é porque existe toda uma tecnologia mais nova agora que possibilita chegar até essa, a descobrir, a detectar essas bactérias. E o papel real dessas bactérias em cada estrutura a gente não sabe ainda. Por isso que vem toda essa questão de, existem algumas bactérias que realmente são, vamos dizer assim, boas para o nosso organismo. Existem bactérias, obviamente, que não são boas. Bactérias que são boas em determinadas estruturas. Quando elas mudam de lugar, elas acabam não sendo tão boas, né? Mas, e algumas possivelmente relacionadas mesmo a determinadas doenças. Tem aí a situação bem clássica, né? Da úlcera no estômago, né? Úlcera gástrica e o papel de uma bactéria que levou até a premiação do Nobel aí com essa descoberta. Foi bastante impactante, porque realmente foi, descobriu-se uma bactéria que estava relacionada a um quadro digestivo que até então se achava, ah, era só estresse, era só isso, mas existe. Então, a gente tem realmente hoje um número grande de bactérias que a gente não sabia nem que existia em determinados órgãos. Porque elas não cresciam em cultura, né? Eram bactérias que não dava para você isolar. Você só conseguiu descobrir ela através do DNA ribossomal dessas bactérias, que hoje tem estudos genéticos que você identifica esses genes ribossomais das bactérias e você descobre um monte de bactérias que antes não eram isoladas. Por causa que não cresci em meio de cultura, né? Então, essa aqui é a questão do microbioma, é muito fascinante mesmo, né? E está ainda muito na sua infância esse assunto. Está ainda bem precoce, né? Acho que toda essa questão. Mas é importante saber que evolui, né? Evolui o diagnóstico, evolui o tratamento. Isso é o que a gente tem que valorizar nessas avaliações precoces. Entendi. Fala um pouquinho, tu mais dúvidas aí? Ó, tem uma última aqui. O Gabriel perguntou quais os cuidados preventivos que a gente deve adotar em cada faixa etária e quando que esses cuidados devem ter início e qual a rotina mais adequada para os exames? Essa pergunta é bastante importante, realmente, do Gabriel e ela vai de encontro com o que a gente estava estimulando, né? Das pessoas fazerem, do homem, no caso, seguir os mesmos passos que a mulher, né? De fazer essas avaliações periódicas ao longo da vida e isso daí vai ajudar muito a diminuir risco de várias doenças. Deve-se começar, acho que assim, desde a infância, né? Mas aí tanto menino como menina passa no pediatra, depois deve-se começar sim. Existe uma campanha hoje até dentro da Sociedade Brasileira de Urologia que é de que jovens, que adolescentes, né? Que vai para o URO, né? Que realmente é de estimular que essas pessoas, desses jovens, procurem fazer o acompanhamento. E adotem até o urologista como o médico do seu acompanhamento ao longo da vida. Prevenções, acho que talvez pegar desde a adolescência, talvez vá fugir alguma coisa, mas pensar nas infecções sexualmente transmissíveis, né? O jovem, quando ele começa a vida sexual, acho que talvez seja uma das primeiras recomendações e orientações, os cuidados para evitar aí infecções sexualmente transmissíveis. Isso é um problema ainda bastante frequente e por muito, por descuido mesmo, por falta de orientação, por receio de conversar em casa, o receio dos pais conversarem com os filhos. Então, acho que é importante, sim, ter esse tipo de recomendação. Se a gente pensar em tumores, uma situação que é bastante importante são os tumores de testículo. Eles não são muito frequentes, são bem menos frequentes, por exemplo, a gente está falando do câncer de próstata, né? Mas o câncer de testículo, ele acomete a faixa etária do jovem, entre 20 a 30, 35 anos. Então, é no jovem e é um autoexame do testículo que vai fazer com que seja diagnosticado o mais precoce possível, entendeu? E aí você vai ter a mesma coisa que a mulher faz o autoexame de mama, o homem tem que fazer o autoexame do testículo. Ele tem que aprender a fazer isso, ele tem que saber reconhecer o que é uma estrutura normal e uma estrutura que não é normal e, eventualmente, aí chegar o diagnóstico, eventualmente, de um tumor de testículo, câncer de pênis. Na região mais norte do Brasil, nordeste do Brasil, é muito comum e, muitas vezes, também por essa questão da orientação, da explicação, não é? São cuidados de higiene local, são cuidados com algumas doenças sexualmente transmissíveis que podem favorecer o desenvolvimento desse tumor. E seguir a vida desse modo, depois, aí você vai tendo outros, né? Tem tumores que aparecem em várias faixas etárias, tem doenças que acometem várias faixas etárias. A gente ficaria aqui, realmente, muito tempo para falar de todas, mas uma avaliação anual, uma avaliação que é feita de modo periódico vai ajudar muito nessas orientações iniciais, nas prevenções de várias doenças e vai ajudar a diagnosticar precocemente outras que, eventualmente, não foram passíveis de serem evitadas, né? Além de todas as recomendações aí que o Alan falou da parte de cuidados de saúde, de alimentação, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que o Alan falou da parte de cuidados de saúde, 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 de saúde,